Hoje, acompanhando aqui a caravana da MP, está o prefeito reeleito, Fábio Chicaroli de Lobato. Quanto é importante a participação do seu município, o senhor como prefeito, nesse evento? Olha, veja, a gente, nós fomos reeleitos na cidade de Lobato para o mandato de 2005-2008, né? Eu já estou indo, indo para o quarto mandato, estou terminando o terceiro mandato e os desafios sempre estão ali. E é importante a gente se reunir em nível regional, em nível estadual, já que a Associação dos Municípios do Paraná, representada pelo Edmar Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão, que nos representa hoje, está aí organizando juntamente da Amozep, que é a nossa associação de 30 municípios. E aqui a gente vai discutir diversos temas que muitas vezes se coincide, problemas que estão aí frequentes nas nossas cidades, né? Onde os prefeitos se debruçam sobre eles para tentar resolver. Então, esse encontro de prefeitos reeleitos e principalmente os novatos que foram eleitos é muito importante para eles poderem sentir o clima, né? Do que é fazer administração, do que é fazer gestão. Muitos já têm experiências do passado, mas outros estão chegando agora. Então, eu vejo, assim, que esta ação, esta atitude da MP, junto da Amozep e das demais micros que estão participando, vem a calhar. É muito importante para o desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento do ser humano e desenvolvimento da nossa região. O senhor já dizia, justamente, né, para quem está chegando as associações, né, a MP e também a ANM, são novidades, né? Mas, para vocês, para o senhor que está indo para o quarto mandato, com o intervalo, logicamente, né? O senhor já tem condições, inclusive, de traçar um parâmetro, né? De comparar o que era a realidade dos municípios antes de trabalhar em associativismo, né? Exatamente. A gente já tem uma certa experiência. Inclusive, eu fui presidente da Amozep no ano de 2016. A gente tem uma vasta experiência nesse sentido. A gente consegue perceber, né, as necessidades dos colegas prefeitos, das prefeituras da região. Mas, veja, a gente sempre está aqui para aprender também, né? A cada dia que passa de uma administração, mesmo o prefeito tendo uma vasta experiência, ele vive aprendendo, né? Ele vive compartilhando também as experiências com os demais e agregando outras experiências para poder resolver os problemas atinentes às nossas cidades. Então, acho que é importante estarmos aqui. Eu sempre falo de um tema que ele é recorrente, e já fiz um apelo aqui para o Juarez, que está lá na CNM, que está na MP, que é a questão do nosso fundo de previdência próprio. Os fundos de previdências próprias, que são daqueles municípios que têm o seu suporte para os aposentados, pensionistas e demais beneficiários, eles estão pedindo socorro, socorro. O governo federal, juntamente com o Congresso, preparou uma desoneração para aqueles municípios que estão no INSS. Saíram de 21% de contribuição patronal para 8%. E nós, municípios, que temos o fundo de previdência própria, onde a previdência é sustentada com recursos dos cofres municipais, nós precisamos se debruçar nesse assunto para poder achar uma alternativa e socorrer esses municípios que estão perto da bancarrota. É verdade, estão perto de uma falência, se bem que município não fale. Mas os fundos de previdência pedem ajuda, principalmente para o governo federal. Eu acho que tem que ser um tema a ser tratado em nível regional, em nível estadual e, principalmente, em nível nacional. Legenda Adriana Zanotto